Fala pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Tranquilos? Chegando aqui com mais um vídeozão pra vocês, pessoal Lembra, tem alguns vídeos atrás aí que eu falei sobre da oportunidade Sempre que alguém tiver interesse em aprender e tal, operar esse tipo de equipamento, né? Escavadeira ou qualquer tipo de máquina, né? Aí até falei do Lucas, chega aqui Lucas, no vídeo aqui Aí naquele dia lá o Lucas tava lá, dando o máximo dele lá pra aprender a operar a escavadeira A escavadeira, mas essa escavadeira aqui tá com garra de carregamento lá, né? Mas não deixa de ser uma escavadeira, o princípio básico é o mesmo Só que não adianta nada, daí você ensinar lá a pessoa, você dar os toques lá pra pessoa De como que opera, a parte dos comandos e tudo Se você não falar sobre a parte de manutenção básica ali, né? Afinal de contas, a escavadeira, né? Esses equipamentos aí, a escavadeira, trator de esteira, até mesmo trator de pneu São equipamentos que trabalham no campo, né? E às vezes o cara tá ali, às vezes dá um probleminha Não é sempre, né? Que se tem oportunidade de trabalhar com equipamento novo Às vezes é um equipamento usado Às vezes dá um probleminha ali, um entupimento, qualquer coisa do tipo E o cara tem que saber desembolar certinho Pra poder não parar o serviço E hoje eu tô dando umas instruções pra ele aqui, pessoal A gente vai falar sobre a troca, né? Do filtro de combustível da máquina Porque é muito importante Tem um tempo determinado que se trabalha aí com os filtros, né? E quando vai chegando nesse tanto de horas, né? Especificado ali pelo fabricante Daí você tem que fazer a troca E aí a gente vai dar as instruções pra ele aqui Como é que troca o filtro racor, né? Que esse aqui é o primeiro que tem aqui, ó A torneirinha aqui pra gente fazer a sangria Lembrando que essa sangria tem que ser feita diariamente, tá, pessoal? Você chegou ali de manhã cedo na máquina Vai pegar no serviço, né, Lucas? Chegou ali, você vai pegar no serviço Aí você vai lá Abre essa torneirinha que tem ali no fundo do filtro racor Uns falam racor, outro separador de água Tudo tá certo aí Daí você faz a sangria Pra tirar o excesso de água, né? Porque o que que acontece? Ele serve pra separar a água do diesel, né? Porque não pode ir diesel Não pode ir água, né? Pra câmara de combustão E essa água, ela... Assim, no diesel quando você compra ela não tem água Mas daí o tanque, não é sempre que você consegue manter o tanque cheio Daí as paredes do tanque, do tanque ali Há condensamento ali E aí acaba misturando ali água e diesel, né? E o racor serve justamente pra isso Pra separar a água do diesel Aí você faz a sangria de manhã cedo E aí vai sair só a água que tá no fundo ali Beleza, pessoal? Daí eu vou passar pra ele aqui as instruções básicas Como fazer a troca ali dos filtros de combustível Que é muito importante Porque às vezes o cara tá lá no campo lá E aí a máquina engasga Começa a falhar e tudo E às vezes é um simples filtro de combustível ali Aí para não parar o serviço É interessante que saiba fazer a troca Beleza, pessoal? Então, pessoal, dando sequência aí, ó Esse aqui é o filtro... É o racor velho, né? Que tá saindo da máquina Eu expliquei pra ele ali Que primeiramente, geralmente, essas máquinas Tem ali a torneirinha Daí você fecha a torneirinha Pra evitar de ficar vazando Aqui, né? Porque a gente tem que sempre pensar na natureza De não jogar combustível na natureza Então tem que tirar o filtro aqui com jeitinho Pra não cair óleo no chão, enfim E daí a primeira coisa é fechar ali Tomar cuidado com a questão de contaminação, né? E o principal Na hora que a gente for colocar o filtro novo Coloca ali pra rapaziada ver, Lucas Aí, pessoal Uma coisa que é muito interessante Se você vai colocar o filtro racorce Você tem que tomar muito cuidado com essa rosquinha aqui Que ela vai rosquear ali, ó Vai rosquear ali no cabeçote ali, ó Se você colocar ele enjambrado Que a gente fala, meio torto, né? Aí vai estragar a rosca aqui do cabeçote aqui E aí isso aí é um problemão, tá, pessoal? Porque daí não vai vedar Vai ficar dando entrada de ar É uma série de fatores Então tem que colocar ela com bastante cuidado Vai com cuidado Não precisa ter pressa Ao que você perceber que ele pescou leve É porque você pode dar sequência No rosqueamento aí Pescou? Pescou Aí você pode ir até o final Lembrando, tá, pessoal? Muita gente, às vezes, vai colocar os filtros na máquina O que que acontece? Chega nesse ponto aqui Ele pega a chave A chave tira a chave E vai arrochando, arrochando, arrochando Não precisa disso, tá, pessoal? Aqui você vai apertar até onde sua mão aguentar ali, ó Só que sua mão aguentou, né? O aperto de mão aqui Significa que já tá bom Aí vai vedar Porque ele tem uma borrachinha aqui Aí vai vedar e com certeza não vai vazar Agora você pode abrir a torneirinha lá, Lucas Aí automaticamente ele já vai encher sozinho Agora os outros dois filtros de cima, pessoal Que é esses dois aqui, ó Lá em cima não vai encher sozinho Porque essa máquina não tem a bombinha elétrica pra encher Daí a gente vai ter que pegar e bombear lá manual Mas eu vou explicar pra vocês aí no decorrer do vídeo Acompanhem comigo aí Então, pessoal, dando sequência aqui, ó Aqui tá um filtro de combustível Que eles são dois, né? E ali tá outro Eles estão aqui de baixo A gente tem que tirar essa chapa de proteção aqui, tá? Eu expliquei pra ele como é que faz Vai tirar aquele parafuso ali E apenas afrouxar esses dois daqui de baixo Que daí você vai só puxar essa tampa aqui pra cima E ela vai sair E daí a gente vai ter acesso ao filtro lá Aí eu vou mostrar pra vocês lá na sequência Aí igual eu tô explicando pro Lucas aqui Pode tirar a tampa aí, Lucas Vê se ela sai pra cima Aí, pessoal No que você tira essa tampa Aí você tem acesso Coloca ela em cima aqui da grátis Expliquei pra ele aqui, pessoal Quando você vai mexer com qualquer coisa na máquina Perto do motor, essas coisas É bom você tomar cuidado com os parafusos Pra não cair em algum lugar Que você não consiga enfiar a mão pra pegar Porque senão é bem ruim Ô, Lucas, tenta tirar eles aí com a mão Só pra ver se você vai conseguir Se a gente vai precisar usar a chave Não, tira de cá primeiro Frouxou? Frouxou Aí tá vendo, pessoal? A importância de você não usar Ficar apertando demais Com chave, esse tipo de coisa Porque aí você tem mais facilidade Na hora de De tirar o filtro velho Tá conseguindo tirar? Pode tirar aí Lembrando que você tem que tirar ele em pé aí Pra não derramar o diesel Que tá dentro dele Pode tirar Tira segurando ele Aí, pessoal Agora a gente vai tirar E daqui a pouco eu volto a filmagem Pra vocês entenderem A sequência Você vai tirar um Depois vai tirar o outro Deixa eu mostrar pros inscritos Tira sem derramar, tá? Aí, pessoal Tá vendo? Já tá bem escuro já o diesel Isso é devido às horas, né? Já tá na hora de trocar Aí pode levar lá embaixo E colocar no recipiente lá Daqui a pouco eu volto a filmagem Aí, tirou um Agora tá tirando o segundo Tirar com cuidado Pra não cair O diesel no chão Repita falar aí, pessoal Não é só importante Aprender a operar o equipamento, né, Lucas? Tem que ter uma noção Das manutenções básicas, né, não? Responde aí Exatamente isso Aí, tá vendo, pessoal? Esse, como é o último filtro da linha Você tá vendo que o óleo dele Já saiu mais limpo? Porque passa no raccord primeiro Depois vai passar nesse Que ele tirou o primeiro ali Que vocês viram E agora passa nesse último Quando chega no último filtro Tá vendo aqui, ó É... Já tá bem mais limpo Beleza? Porque esse óleo Já vai direto pra bomba de alta ali Pra fazer a queima, né? E fazer a máquina trabalhar Beleza, pessoal? Aí, agora a gente já tirou os filtros Já, já eu volto mostrando pra vocês Colocando os novos E tirando lá o ar do sistema Então, pessoal Dando sequência aqui A nossa manutenção da troca Os filtros de combustível Vocês viram lá que nós tiramos, né, Lucas? Tirou com cuidado ali Os filtros velhos ali Cheios de diesel E deu devido descarte, né? E... Agora a gente vai botar Aqui os filtros novos, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui São filtros de uma marca alternativa, né? É... Filtro Donaldson É uma segunda linha aí, né? Que ia dar certo aqui na Caterpila É... A gente diminui um pouco aqui A troca... A troca deles, né? Que são de horas Por exemplo, Caterpila é 500 horas Esse aqui a gente troca com menos Porque... É um filtro de segunda linha, né? Então... É... A gente diminui um pouco aí O tempo de troca Pode rosquear aí lá Lembrando É a mesma coisa lá do filtro raccord, tá, pessoal? Tem que enroscar aqui com cuidado Pra não danificar a rosca do... Do cabeçote Do filtro ali Me fala aí Se tá conseguindo pescar aí Segura ele com cuidado Pra não cair lá pra baixo Pegou? Aí você vai apertar Até quando sua mão aguentar Beleza? Beleza? Aí tá bom Aí vai colocar o segundo Lucas aqui é um rapaz bem interessado Pessoal Eu sempre falo É o seguinte Não é só aprender Operar o equipamento Manusear É... A concha Ou a garra Você tem que ter Uma noção básica De como é que funciona O equipamento Você... Às vezes você sai De uma enrascada aí, né? Às vezes você tá sozinho No campo É muito interessante Que você tenha Uma noção básica De manutenção Tá, pessoal? Beleza Ô, Lucas Agora é o seguinte A gente já trocou os filtros Tirou os velhos E colocou os novos Só que esses filtros Que você colocou aí Eles têm que estar Cheios de diesel Pra máquina funcionar Nesse meio tempo agora Eles estão cheios de ar Não é isso? Porque você colocou Eles aí vazios O que a gente precisa fazer Porque se você Dá partida na máquina Vai funcionar um tempinho Depois ela vai fazer Aí vai parar Vai dar a famosa Entrada de ar Então pra tirar Essa entrada de ar Você vai pegar Aquela chave de regulagem Aquela pequenininha Que tem ali na caixa de ferramenta Pega lá É menorzinha Tá vendo esse parafusinho Aí, ó Esse parafusinho Aqui no cabeçote Do último filtro Você pode tirar ele Isso Agora já vai com a mão Pode tirar agora Toma o máximo De cuidado com esse parafuso Que ele é muito pequenininho E ele tem um rasgo nele Aí Não é qualquer parafuso Que dá certo aí Tá vendo, pessoal? Mostra aqui pra dar câmera Esse é o parafuso Pra você tirar a entrada de ar Coloca ele dentro da caixinha Guarda num canto aí Que depois você vai ter Que colocar ele de novo Agora você vai Vim aqui nessa bombinha E vai afrouxar ela Afrouxa Pra ela afrouxar toda Você vai bombear Pra cima e pra baixo Dá um certo trabalho Demora Você vai ver Quando ela afrouxar toda Ela funciona Tipo um estojo De injeção Sugando o ar De dentro do sistema Tirou tudo? Puxou tudo? Deixa eu ver aqui Aí agora você vai fazer Um movimento Pra cima e pra baixo Bombeando Dá trabalho Mas tem que ser feito Aí agora Ele tá Tirando o ar Do sistema Daqui a pouco Vai Começa Quando começar a sair Diesel ali O diesel limpo Sem Sem bolhas Porque Já pode dar partida Na máquina Que tá tudo certo Isso aqui demora Um pouquinho Eu vou Dar um pause Aí pessoal Lembrando que Aqui tá vendo Lembrando que tirou O parafusinho lá Que eu expliquei pra vocês E tinha que vir cá E bombear Bombeei pros inscritos Vem Tá vendo lá pessoal Agora Aí tá bom Significa que todo o ar Do sistema já saiu Agora a gente vai Voltar o parafusinho Pro lugar Faz favor Cuidado com os parafusos Vai rosquear ele ali Dá um aperto Mas aquele aperto Você sabe Não pode forçar muito Porque isso aí é alumínio Tá Você percebeu que vedou Você já para Senão é um estrago Por que que eu tô falando isso Pessoal Assim às vezes Ah eu sei fazer Eu sei fazer Sabe fazer Mas um pequeno detalhe Igual eu falei pra ele ali Pra tomar cuidado A respeito do aperto Às vezes o cara Pega a chave Chega ali E força Daí roça lá E daí não vai vedar Aí é um problemão Tá pessoal Aí agora você vai rosquear Ela voltando ela pro lugar Beleza pessoal Isso aí foi mais um videozão Aí pra vocês entenderem É quem tá no campo aí Principalmente Quem tá aprendendo Né Lucas Olha pra câmera aqui É muito importante Porque não é só aprender Operar o equipamento Pelo menos o basicão aí Uma troca de um óleo do motor Uma troca de um fio de combustível Uma lubrificação Às vezes uma troca da mangueira Qualquer coisa do tipo É interessante Que a pessoa tenha uma noção Né Pra não Pra não ficar parado Tá pessoal Então detalhe Tipo um aperto Do filtro O aperto profuso Ali igual Eu acabei de passar Interessante que a pessoa tenha uma noção E saber né A importância E o porquê Que tem que tá trocando O filtro de combustível Tá pessoal Porque tem gente Que acha que o filtro de combustível Pra trabalhar a vida toda E não é bem assim Beleza? Dá um joinha aí Caso goste do vídeo Despede a galera aí Lucas Até a próxima Até a próxima Uma observação Nelson As pessoas tem que ter Bastanta curiosidade Em aprender Tem muita gente Que tem vontade de aprender Quer aprender Fica só aí De longe Não chega Não conversa Exatamente Não procura um jeito De pedir Ele uma oportunidade Seja curioso Exatamente Achei muito interessante Isso que você falou aí Lucas É Porque é o seguinte Às vezes a pessoa fala Ah Eu trabalho na empresa A empresa não me dá oportunidade A gente fica o tempo todo Trabalhando o braçal A empresa não me dá oportunidade Às vezes é você que tem que fazer A sua oportunidade Chega no operador É lógico que o operador Tem que ser uma pessoa boa também Uma pessoa que tem a disposição Pra estar ensinando Chega e pergunta Oh fulano Você tá em troca o óleo? Me explica aí como é que troca o óleo Você vai trocar o filtro de combustível? Como que troca o filtro de combustível? Vai fazer uma lubrificação Geralmente as bombinhas manual Oh fulano Deixa eu te ajudar aí A lubrificar Vai lavar Oh fulano Deixa eu te ajudar a lavar Entendeu? Porque através disso aí Você vai pegando Os macetes básicos E se algum dia Deus abençoa aí na sua vida Que você tem oportunidade na máquina Tá pessoal? Aí você já Como se diz Você já tá com a metade do caminho andado Você já tem uma noção básica ali Do que é o serviço E de como que é As manutenções básicas Porque não é A maioria dos operadores Pessoal hoje em dia Sabe subir na máquina E trabalhar Mas fazer o basicão ali Como se diz O feijão carroso O cara não sabe Aí o cara fala assim Ah mas eu não sou mecânico Eu não ganho pra isso Tudo bem Você não ganha pra isso Tem o pessoal da mecânica que faz Mas custa você ajudar a empresa Custa você ajudar o seu patrão ali Fazendo uma troca de óleo Fazendo uma troca de um filtro Dando uma lubrificada Esticando uma esteira Qualquer coisa do tipo Então é isso aí Até o próximo vídeo aí Despede aí Lucas Agora você vai despedir Até o E até a próxima Tchau 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 Tchau